Aleluia! É Jesus! Jesus Jesus Teu foco de cura Completa o meu ser Jesus 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 Olha a Tua face Transforma o meu viver Venho A Ti Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver Me conhecer Teu toque de vida Trás glória ao meu viver Jesus 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 Das trevas pra luz Tenho vida Mundo a Ti Te amamos, Senhor Jesus 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 Tua misericórdia Tua misericórdia Como um rio Flui em mim Venho Venho A Ti Só a Ti Senhor Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver Eu posso ver E conhecer E conhecer Teu toque de vida Trás glória ao meu viver Jesus Jesus Venho Venho A Ti A Ti A Ti Tua face de amor Me transforma de glória em glória Eu posso ver Eu posso ver Enconhecer Enconhecer Teu toque de vida Trás glória ao meu viver Eu posso ver Eu posso ver Enconhecer Teu toque de vida Trás glória ao meu viver Eu posso ver Eu posso ver Eu posso ver E conhecer Teu toque de vida Trás glória ao meu viver Teu toque de vida Jesus Jesus Te amei Jesus 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 Amém